Olá pessoal, aqui quem está falando é Belperrelli. Alô, vocês não estão me vendo? É porque o espaço é muito pequeno e a gente tem que comportar tudo aqui. A intenção é mostrar isso aqui, essa parte aqui do Trigger, da pele, da Mesh Head. Então, esse vídeo é para demonstrar como você pode transformar uma bateria acústica normal, convencional, em uma bateria eletrônica, né? Uma bateria eletrônica usando sons acústicos, né? Então, eu troquei todas as peles da bateria aqui, as peles convencionais, por essa pele da Remo chamada Silent Stroke, né? Que é a Mesh Head usada em baterias eletrônicas, né? Então, ela faz com que o som fique mudo, né? Fica tipo um som de peg. Quando eu aumento aqui, aí vira um som de um tom. Então, basicamente é isso, é transformar a bateria acústica numa bateria eletrônica, de modo que você possa tocar num pequeno espaço, como esse aqui que eu tenho. Então, o que é que a gente precisa? Precisa dessas peles, precisa desses Triggers aqui, né? Que é essa pecinha aqui, ó, que eu posso mostrar aqui para vocês, que é que dispara o som, né? Então, ele tem uma tarraxa aqui muito simples, que pega em qualquer área de bateria. Não precisa ser uma bateria top para se ter um som top, né? Então, ele ajusta em qualquer área, seja ele Dycast, ou Super Rupi, etc. Então, é só colocar, né? E é bastante simples. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui você vê melhor. O do tom aqui, ó. Tirou, tirou a pecinha, colocou e apertou aqui, já vai dar o ajuste que você precisa, ok? Então, gente, é para mostrar essa facilidade, né? E de você mudar o som das peças com, tipo, por exemplo, esse tom, ele é um tom de 10, mas está aqui como se fosse um tom de 12, de Maple, certo? Então, eu posso botar ele, ó, 14, né? Vocês já estão vendo aí a diferença. 12, 14, 16, certo? E agora, ó, 10, ao invés de ser Maple, vai ser Beat, o som mais preso, mais contido, né? Que é a característica da madeira. 14, 12, 14, 16, certo? Então, eu vou voltar lá para o Dy, 12 aqui, 16. Caixa, a mesma coisa. Você pode mudar o timbre da caixa. No caso, aqui está a Vintage Maple. Custom. Botei um som de bass drum aqui, espacial, né? Qualquer som você pode botar. E aí, então, infinidade de sons que você pode ter em cada peça de sua bateria, né? Voltamos aqui para... O bumbo, o trigger do bumbo, ele pega aqui no aro, certo? Está bem na pontinha aí do vídeo, mas é um trigger comum. O aro pega aqui, ó. Dá para ver aí. E o ajuste é bem simples. Só apertou aqui, ó, já está fixado. E você tem o som do bumbo que você quiser. Aqui, estúdio, né? E aí você vai mudando. O timbre, o timbre, de acordo com o seu gosto. De madeira, por exemplo, agora um bumbo de 26, ó. Então, ó, 16, 18. E aí, ó, já está fixado. E aí, ó, já está fixado. Então é isso, e sem falar, né, de altos sons loucos que você pode botar aqui, né, temos aqui. Tchau, tchau. Então, bacana demais, velho, você fazer altos sons, gravações, você pode gravar sem incomodar vizinhos dentro de casa e mandar o áudio, né, pela internet, o e-transfer, etc e tal. Então, qualquer bateria, você pode fazer essa transformação, né, no caso aqui é uma Gretz New Classic, mas você pode pegar qualquer bateria, não precisa de qualidade, né. Claro, uma bateria com os aros mais, né, torneados e redondinhos, o trigger pega melhor e a sensibilidade funciona melhor, né. Então, você vê aqui, ó, só encostei aqui no surdo, a baqueta, o bicho já tá, já tá respondendo. E aqui no TMC, você pode regular, por exemplo, a sensibilidade, ó. A sensibilidade, vamos supor, desse tom aqui, tá em 12. Mas eu posso ir... Ó, você vai bem baixinho, ó. Você pode mudar aqui, ó. E aí, etc e tal. Então, é muito prático, muito prático mesmo. E o custo disso aqui é em torno de 850 dólares, certo? Você vai ter esse kit do conversor MIDI, né, e quatro triggers, que é o da caixa, o do bumbo, o do surdo, né, e o do tom aqui. Mais o módulo e essas peles, né. O PL de 10, no caso aqui, esse tom é de 10, 14 e caixa 14, bumbo de 22, certo? Então, vocês têm aí uma maneira muito prática de ter... De tocar em casa, de tocar em apartamento, né, que é um grande problema pros baterias, né, que moram em apartamento, de não poder tocar. E aqui, eu tô tocando aqui, hoje é um sábado e estou fazendo o maior barulho aqui, baixinho, né. Estou gravando com... O que tá captando o áudio é um Zoom H4N, né, ligado num monitorzinho Samsung, bem fraquinho. Achei que ele não tá nem aguentando o som e o peso dos triggers dessa bateria, né. Então, aqui tá ligado num módulo Roland, mas você pode usar qualquer software, qualquer superior drummer, ligado no seu computador e vai funcionar do mesmo jeito. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham curtido aí essa pequena demonstração do... Converter como transformar uma bateria acústica numa bateria eletrônica. Ok? Converter como transformar uma bateria acústica numa bateria.